Se esses sintomas são hábitos, rotinas na sua vida, então você tem problema hormonal. Porque o que eu recebo de mensagem, caixinhas de perguntas falando, doutor Renan, eu já fiz exame, está tudo bem, e meu cabelo continua caindo, a minha unha continua fraca, será que é deficiência de vitamina? Ah, doutor Renan, mas eu já repus todas as vitaminas e eu ainda assim continuo com a unha e cabelo fraco. Então vamos entender o que está por trás disso tudo. Quando a gente fala sobre intestino ruim, o que é um intestino ruim? Vamos entender o que seria o intestino bom. Quando a gente fala sobre intestino bom, deixa eu colocar aqui uma imagem para vocês. Quando eu falo sobre intestino bom, o seu intestino deveria funcionar todos os dias, todos os dias, e nos aspectos 3 a 5. Um intestino legal, que não suja muito, que sai fácil, que funciona todos os dias, sem machucar. Um cocô bonito. Qual é o seu tipo de cocô? Coloca aqui nos comentários para mim. Qual é o seu tipo de cocô? Coloca aqui nos comentários. É o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4? Qual é o seu tipo de cocô? Me conta aqui nos comentários. Meninas, quando a gente fala sobre intestino, qual é a relação do intestino? O que é o intestino? O intestino é um órgão que tem a função de absorver os nutrientes. E ele vai formando o resto, que é o bolo fecal, que são as suas fezes, que são eliminadas. O problema é que o descontrole do seu intestino, por que o intestino alterado vai bloquear seu emagrecimento? Porque se o seu intestino está alterado, você altera o seu humor. Você inflama, você incha, você produz mais gás, a barriga fica estufada e a sua absorção de nutrientes fica comprometida. Se a sua absorção de nutrientes fica comprometida, todo o seu corpo vai afetar. Memória, tireoide, cabelo, pele, unha. Se o intestino não é legal, a absorção de nutrientes vai ser comprometida. Mas o principal do intestino, sabe o que é? O principal do intestino é a microbiota intestinal. O que é a microbiota intestinal? Microbiota intestinal são os micro-organismos que vivem ali no intestino. E esses micro-organismos ajudam no sistema imunológico a manter o seu emagrecimento, a te proteger, a blindar contra micro-organismos que entram indevidamente. Por isso, se você tem o intestino doente, a sua microbiota intestinal fica doente, você não emagrece, você tem compulsão, você pode adoecer, você pode desenvolver várias doenças por conta do intestino. Então, por esse motivo, o intestino é chamado de segundo cérebro, porque o cérebro comanda todo o nosso corpo, mas o intestino é diretamente ligado ao cérebro. Tudo que acontece no intestino de ruim impacta diretamente no cérebro, que vai impactar em vários comandos do seu corpo. Mas o intestino, ele também é chamado de segundo cérebro, sabe a serotonina. Vamos lá, quem aí utiliza remédio para ansiedade, ansiolítico, antidepressivo, remédio para dormir? Sabe o que esses remédios fazem? Esses remédios, eles fazem com que a serotonina, que é o hormônio da felicidade, fique mais disponível no seu corpo. Se a serotonina fica mais disponível no seu corpo, você fica feliz. É isso que esses remédios fazem. Só que sabe o que é serotonina? Sabe onde que a serotonina é produzida? A serotonina é produzida no intestino. 90% da serotonina é produzida no seu intestino. Aí você vai no psiquiatra, ele não pergunta para você sobre o seu intestino, mas ele te passa um remédio para deixar a serotonina livre. Talvez você precisasse melhorar a saúde do seu intestino, porque melhorando a saúde do seu intestino, o que vai acontecer com você? Melhora a produção de serotonina, melhora seu humor. O intestino está ligado ao cérebro e vai diminuir a compulsão alimentar, vai ajudar no seu emagrecimento. Por isso o intestino é tão importante, tão importante no processo de emagrecimento. E por que que os métodos tradicionais de emagrecimento, a maioria não olha para isso? Você vai lá no profissional, ele só quer te passar um remédio para emagrecer. Você vai no profissional, ele só quer te passar uma dietinha pronta. E esquece de fazer uma nutrição, uma regulação da sua microbiota intestinal. Porque regulando a microbiota intestinal, a serotonina aumenta, te traz felicidade, te traz bem-estar. Agora vamos para o nosso segundo sintoma. Cansaço excessivo. Quem aí sente cansaço excessivo? O que que é o cansaço excessivo? Quando você já acorda cansada, ou quando você sente cansaço o dia inteiro, ou quando você sente cansaço, parece que a energia desligou no final da tarde, ou depois do almoço, dá aquele sono terrível. Se você apresenta esses sintomas, então você tem um quadro de fadiga. Mas por que que esse quadro de fadiga afeta o emagrecimento? Você tem que entender o que que pode causar essa fadiga. O que que pode causar fadiga em você? Você tem sono de má qualidade, e se você não dorme bem, você não emagrece, porque tem vários hormônios importantes no ciclo do sono para o seu metabolismo. O que que vai te deixar fadigada? Tireoide desregulada. Você que toma remédio tireoide, você que toma purã, levoide, sintróide, otirox, leva o tiroxina. Você que toma remédio tireoide, você é cansada, você tem preguiça, você tem desânimo. Por quê? Porque provavelmente está faltando T3. O remédio tireoide que você toma é o T4. Mas se a sua tireoide não funciona, qual o sentido de repor apenas um dos hormônios da tireoide? E o T3 não serve para nada? Essa é a questão, porque o T3 é o hormônio da tireoide que ativa todo o metabolismo. Energia, disposição, unha, pele, cabelo, metabolismo, vitalidade. Você fala assim, Renan, por que que os profissionais tradicionais não repõem T3? Porque a gente aprende lá na faculdade de medicina que parte desse seu remédio tireoide vira o T3 dentro do seu corpo. Realmente vira. Até 2%. Então se você toma um purã de 25, apenas 2% dele vira até 2, pode ser até menos, vira T3 no seu corpo. Então fica faltando. Porque o seu corpo precisaria que 1 quarto, ou seja, 25% do seu remédio tireoide virasse T3. Isso não acontece. Por isso que você continua com todos os sintomas e não consegue emagrecer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você pode até perder peso, mas a manutenção vai ser muito difícil. Então se você não repõe T3, você vai ficar fadigada. Outra causa de fadiga. Cortisol baixo. O cortisol é o hormônio do estresse, mas ele é importantíssimo para você ter energia, para você ter disposição, para você ter vitalidade. Se o cortisol está baixo, você fica fadigada, cansada também. O cortisol é irregulado no sono. Se você dorme mal, o cortisol fica baixo. Aí você tem compulsão alimentar. Porque olha, vamos entender. Se você está cansada, o seu cérebro, ele só entende a informação. Estou cansado. Lembra da minha história que eu contei para vocês? Que eu vivia lá, fazia 90 horas de plantão, comecei a ter compulsão alimentar. Por quê? Eu vivia cansado. Eu trabalhava dia e noite, dia e noite, dia e noite. Eu acho que eu dormia dois dias na semana. Dois, três dias na semana. Três dias. Três dias na semana eu dormia. E eu comecei a ter compulsão alimentar. Por quê? Se você fica muito cansado, qual a forma que seu cérebro vai tentar recuperar essa energia? Pedindo comida. E ele não vai pedir alface, ele vai pedir carboidrato, vai pedir pão, vai pedir doce. Se você está muito cansada, a compulsão alimentar sobe. Se você está muito cansada, a compulsão sobe. E aí você desconta na comida. O problema é, qual o erro nas formas tradicionais de tratar fadiga? Você fica utilizando termogênico, fica utilizando cafeína, se entope de café. Você quer tomar estimulante, você quer tomar, às vezes, antidepressivo, quer tomar venvance, quer tomar ritalina, quer tomar esse tipo de coisa para te jogar para cima. Só que não está tratando a causa. É só um estimulante que depois tem um efeito rebote e você fica ainda mais cansado. E é um problema.